Olá, amiguinhos! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de agora, nós vamos resolver a questão de número 139, Enem 2020. A treta é a seguinte, ele oferece dois gráficos de barra que compara peças produzidas com horas trabalhadas. Ele quer saber o seguinte, qual dia foi o dia mais produtivo? Ora, de posse dessa informação, vamos lá, né? Dia 1, teve 800 peças produzidas em 4 horas. Então, 800 dividido por 4, igual 200 peças por hora. No dia 2, nós temos 1.000 peças em 8 horas. Então, 1.000 dividido por 8, igual 125, né? Igual 125, igual 125 peças por hora. No dia 3, nós temos 1.100 peças em 5 horas. 1.100 dividido por 5, vai dar 2, 5, 2, 5, 2... Não, 2, 2, 0, né? 2, 2, 0, 220. No dia 4, nós temos 1.800 peças produzidas em 9 horas. Então, 1.800 dividido por 9, 200. E no quinto dia, nós temos 1.400 peças em 10 horas. Então, isso é igual a 140. Resposta certa, portanto, terceiro dia, 220 peças por hora. Claríssimo, beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.